Existe o El Dourado Negro no Brasil Existe como um clarão que o sol da liberdade produziu Refletiu a luz da divindade, o povo santo de ouro Reviveu a utopia por todos e todos por um Que lambo que todos fizeram com todos os santos é lambo Que lambo que todos regaram com todas as águas do pranto Que lambo que todos tiveram de tombar a mão e lutando Que lambo que todos nós ainda hoje desejamos tanto Existiu o El Dourado Negro no Brasil Existiu Viveu, lutou, tombou, morreu de novo Ressurgiu, ressurgiu Pavão de tantas cores, carnaval do sonho meu Renasceu Quilombo agora sim você e eu Quilombo 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 Existiu O El Dourado Negro no Brasil Existiu Como o clarão que o sol da liberdade produziu Refletiu A luz da divindade A luz da divindade, o fogo, o sangue e o ouro Reviveu A utopia, a um por todos e todos por um Quilombo Todos fizeram com todos os santos é lambo Quilombo E todos regaram com todas as águas do pranto Quilombo E todos tiveram de tombar a mão e lutando Quilombo E todos nós ainda hoje desejamos tanto Existiu O El Dourado Negro no Brasil Existiu Viveu, lutou, tombou, morreu de novo Ressurgiu Ressurgiu Babão de tantas cores, carnaval, o sonho meu Renasceu Quilombo, agora sim você e eu Que lombo Lilando 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 Vilano Vilano Olha o Vilano aí, pessoal Vilano Vilano